Vai menino! Um pouco do Nordeste Mais uma live patrocinada aí pô Chá ainda está Vamos na sua porta Ei menina, achei que vem pra cá Chegou uma nova dança que chegou para ficar Balinho um pouquinho, bem devagarinho Só no sapatinho Ei menina, achei que vem pra cá Chegou uma nova dança que chegou para ficar Balinho um pouquinho, só devagarinho Só no sapatinho Mexer, dançar Fazer você suar Abalar, sacudir Que a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você dançar Abalar, sacudir Que a galera vai curtir Ei menina, achei que vem pra cá Chegou uma nova dança que chegou para ficar Balinho um pouquinho, bem devagarinho Só no sapatinho Eu digo ei menina, eu digo ei menina, achei que vem pra cá Chegou uma nova dança que chegou para ficar Balinho um pouquinho, só no sapatinho, bem devagarinho Mexer, dançar Mexer, dançar Fazer você suar Abalar, sacudir Que a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você suar Abalar, sacudir Que a galera vai curtir Abalar, sacudir Abalar Abalar Para a galera vai curtir Abalo Abalar Abalar E O Globo do Nordeste Segura! Ei amor, eu vou te mandar um pico Com o valor da passagem da top Tô te esperando na rotória área Ei amor, a minha casinha é simples Mas o meu amor é chique Já preparei a cozinha, a luz de rana Caxina bem gelada Vou te amar, vem pra cá A minha rede tá te esperando Tô armando o pai Henk, 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 henk O amorzinho da gente Henk, 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 henk O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho A fazer um amorzinho Bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O amorzinho Ei amor, eu vou te mandar um pico A honra da passagem da top Tô te esperando na rosa do rio Ei amor, a minha casinha é assim Mas o meu amor é x Já preparei o sozinho, a luz de rana Tá joína bem relada Ei, vou te amar Vem pra cá A minha rede tá te esperando Tô armado, pai Tô armado, pai O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho É bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho Vem fazer uma música Viva! Viva! O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho Ô cidadão aí, tudo ao vivo Mas mais assim, ó Tá difícil pra mim amor, me ajude a se superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos fins para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a se superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos fins para atrapalhar Seu pai não quer, tua mãe me xinga, te amo demais menina Seu pai não quer, tua mãe me xinga, te amo demais menina E me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois Vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois E me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos nos amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, tua mãe me xinga, te amo demais menina Seu pai não quer, tua mãe me xinga, te amo demais menina O nosso amor é lindo, meu amor, me ajude a se superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos fins para atrapalhar Difícil pra mim, juro de assegurar O nosso amor é lindo, mas tem muito espírito para atrapalhar Seu pai não quer, da mãe me xinga, te amo demais menina Seu pai não quer, da mãe me xinga, te amo demais menina E me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Vamos se amar, viver momentos bons, sempre ano depois E me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Vamos se amar, viver momentos bons, sempre ano depois Seu pai não quer, da mãe me xinga, te amo demais menina Seu pai não quer, da mãe me xinga, eu te amo demais menina Chegou mais uma pra você que é senhor rei Segura Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E não deu tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu confesso eu chorava E de saudade de você Mas você não me escutava Só queria te dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Me arrependi E de estar longe de você Já me deu o que eu senti Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Anjo do meu coração Com carinho pra você Eu escrevi essa canção Tanto agora pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Esse meu coração, que não me deixa eu te esquecer Eu entrei outra relação, só pra fazer um sofrimento Aí você me diz o que não gosta não E se você sabe bem, é você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando, porque não pede, trocando, porque não pede Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Tocando quem presta porque não presta O mundo do Nordeste Palsas de meu coração E não me deixo te esquecer Eu entro em essa rolação Só pra fazer alguém sofrer Aí você fica só pra dar quem sabe a vida E você sabe bem É você que eu santo e eu santo a fim Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta porque não presta Tocando quem presta porque não presta Nome Dela Tocando quem presta porque não prestaбуии Tocando quem presta isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma